A prova do amor de Deus foi Jesus ter morrido naquela cruz, para nos salvar, dos nossos pecados, talvez você tenha carregado um fardo pesado na tua vida, e hoje o Senhor te diz, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu te aliviarei, vinde a mim, diz o Senhor Jesus nessa noite, entrega a tua vida para mim, meu querido, minha querida, não sei qual é a sua situação, mas eu te digo uma coisa, Deus te ama, e Ele quer aliviar o fardo que você tem carregado, o fardo que você tem carregado, talvez esteja consumindo a tua vida, talvez esteja te destruindo, te machucando, te ferindo, e ferindo as pessoas que você ama, que estão perto de você, você não está aqui hoje por acaso, você não está me assistindo na internet agora por acaso, Deus marcou esse encontro com você, Deus quer que você saiba que Ele te ama, Jesus quer que você saiba que Ele te ama, e Ele quer salvar você, e basta você fazer uma oração, sincera, verdadeira, entregando a tua vida nas mãos dEle, basta você convidá-lo, para ser o teu salvador e o teu Senhor, e Ele vai aceitar o teu convite, aleluia, eu quero orar com você, esse momento tão sagrado, esse momento tão solene, esse momento em que Deus está aqui no nosso bem, Senhor, eu sei que o Senhor está falando conosco, eu sei que o Senhor está falando com a tua igreja, eu sei que o Senhor está falando com centenas, milhares de pessoas, talvez pela internet, meu Deus, e tu sabes a realidade, o coração de cada um, o momento que cada um tem vivido, o fardo, o peso, a angústia, a dor, que cada um tem carregado, isso tem sido algo doloroso, angustiante na vida de muitos, mas nessa noite Senhor, nesse instante maravilhoso, eu te peço, toca cada coração, toca cada um destes teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que já tem aliança com o Senhor, como eu, meu Deus, nós queremos renovar nossa aliança, eu quero renovar minha aliança, de servir ao Senhor, de ser um adorador na tua casa, de fazer a tua vontade, meu Deus, de viver pela fé, e aquele que ainda não fez essa aliança, mas que está fazendo nessa noite, tanto aqui na igreja, meu Deus, como aqueles que estão assistindo pela internet Senhor, meu Deus, olha agora, olha Senhor, essa aliança que está sendo feita, meu Deus, olha esta vida, olha este coração, meu Deus, aceita, perdoa, transforma esta vida, meu Deus, traz libertação de todo o julgo, de todo o peso do pecado, da mentira, do engano, da arrogância, meu Deus, no nome de Jesus, e manifesta o poder do teu amor, e manifesta o poder da tua glória, e nós te damos glória, honra e louvor, adoramos o teu nome, e reconhecemos que só o Senhor é Deus, e confessamos, Jesus Cristo, tu és o Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo, tu és o Senhor da minha vida, em nome de Jesus, eu queria que você confessasse agora, Jesus Cristo, tu és o Senhor da minha vida, mais forte, Jesus Cristo, tu és o Senhor da minha vida, mais uma vez, Jesus Cristo, tu és o Senhor da minha vida, mais uma vez, irmão, Jesus Cristo, tu és o Senhor da minha vida, eu te entrego, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, no teu altar, escreve o meu nome, no teu livro da vida, em nome de Jesus, aleluia, 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 eu quero que você pegue na mão do teu irmão agora, e nós vamos cantar só mais uma vez, em espírito, em verdade, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, rei dos reis, rei dos reis, rei dos reis, e Senhor, Senhor, te entregamos, nosso viver, rei dos reis, e Senhor, te entregamos, nosso viver, pra te adoramos, rei dos reis, foi que eu nasci, oh, rei dos reis, foi que eu nasci, oh, rei dos reis, nos atrius do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor, meu prazer é viver, na casa de Deus, ministrando o louvor, Glória a Deus, vamos assentar queridos, eu gostaria que você respirasse profundamente agora, respire, respire profundamente, e sinta o amor de Deus por você, amém, o amor de Deus está neste lugar, Deus te ama, e esse amor é quem nos fortalece, a enfrentar as dificuldades, os problemas, os conflitos, as divergências, este amor de Deus, é quem nos fortalece todos os dias, amém, glória a Deus, quero que você possa abrir comigo, quero te pedir, para abrir comigo, em Marcos 12, ministrar dízimos e ofertas, na presença de Deus, é resultado de um coração que foi invadido com o amor de Deus, que foi constrangido, que foi comprometido, que foi visitado por Deus, e que foi, sabe, que se sentiu, compelido, a trazer algo a Deus, em gratidão, amém, e eu quero que você, possamos ler, esses versículos, do 41 até o 44, acompanha aí comigo, assentado diante do zofilácio, observava Jesus, como o povo lançava ali o dinheiro, ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas, correspondente a um quadrante, e chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta viúva pobre, depositou no gasofilácio, mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que sobrava, ela porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento, você pode dizer um glória a Deus, é interessante, gasofilácio, é uma caixa, aqui nós temos esse púlpito, que tem uma parte aqui, mas nós usamos os irmãos, que vem aqui, os líderes, com uma sacolinha, e ali você deposita o seu dízimo, a sua oferta, o seu parceiro de Deus, e é interessante, Jesus estava lá no templo, e ele estava assentado aqui do lado, quando você vier aqui a frente, imagine Jesus, aqui do lado, observando, cada pessoa, cada situação, e Jesus observava as pessoas, ele olhava para cada pessoa, em cada situação ali, isso é muito importante, Jesus observa como nós lidamos com o dinheiro, como nós lidamos com o entregar a Deus, de volta o dízimo, e como nós, damos as nossas ofertas, diante do altar de Deus, a nossa atitude, e ele fala aqui, que a nossa atitude, que ele observa, a atitude dos que tinham muito, e ele observa a atitude daquela que tinha pouco, e nisso, Jesus ele tira conclusões, é interessante, a aparência de quem tinha muito, e dava do que sobrava, era diferente, a atitude de sacrifício, essa era uma atitude, que Jesus exaltou, você concorda comigo? Ele exaltou a atitude daquela, que dava daquilo que ela tinha, que era precioso, ela trouxe todo o seu sustento, ela teve uma atitude de fé, de ousadia, de coragem, ela fez a diferença ali naquele culto, você concorda comigo? Diga a meia, então querido, querida, não importa, importa que você tenha uma atitude de coragem, de fé, não é os seus recursos, para uma pessoa, mil é muito, para outros é nada, para outros cem, é tudo que ela tem, para outros cem, não é nada, então querido, o que Deus nos ensina aqui, é que quando nós trazemos dízimos e ofertas, nós devemos trazer com a atitude, de doação, de compromisso e de sacrifício, não, sabe, muitas vezes nós falamos, Deus vai te recompensar, eu creio que Deus nos recompensa sim, mas não é por isso que eu dou, eu dou, porque eu tenho uma aliança com Deus, amém? Eu dou, porque eu tenho um compromisso com o reino de Deus, porque eu quero ver o reino de Deus crescendo, prosperando, eu quero ver várias pessoas se convertendo, eu tenho compaixão das pessoas que estão fora, que estão longe de Deus, que estão vivendo uma vida louca, né? Então querido, com esse entendimento, eu quero convidar você a trazer o teu dízimo, a tua oferta, você pode levantar a sua mão e alguém vai trazer um envelope até você, pra você trazer o teu dízimo, a tua oferta, o teu parceiro de Deus, se você precisa de um envelope, estenda a tua mão e alguém vai te dar esse envelope e você vai ofertar, você vai falar com Deus, Deus, eu vou ser fiel ao meu dízimo, mas eu também quero te dar ofertas, não por aquilo que tu podes me dar, mas por aquilo que tu significas na minha vida, hoje nós cantamos várias músicas que falavam de sacrifício, falavam da cruz, do preço que Jesus pagou por nós, por mais que nós possamos dar a Deus, nós jamais vamos dar o quanto Ele já nos deu, amém? Fecha os seus olhos, eu quero orar com você, quero chamar os líderes aqui à frente, Senhor, obrigada por essa noite, obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz, Senhor, aqui o Senhor faz uma comparação entre os que tem muito e aqueles que tem pouco, Senhor, Senhor, nós queremos ser, ó Deus, pessoas que têm um compromisso contigo, de te dar, Senhor, ó Deus, independente se está sobrando, de te dar, Senhor, por compromisso, por aliança, Pai, Senhor, porque o Senhor nos abençoa, Pai, porque o Senhor é Deus que regozija-se com a nossa vida, Pai, Senhor, dá-nos essa atitude de entrega, de compromisso contigo a cada dia, a cada coração, em nome de Jesus. Nós damos com alegria, não com pesar, não com tristeza, Senhor, mas com alegria, pela oportunidade que temos de contribuir com o Teu reino, em nome de Jesus, amém? Pode trazer, traga com fé, com alegria no seu coração. e tudo entregarei, e tudo entregarei, Sem por ti, Jesus Bendito Tudo entregarei Glória a Deus Estenda a sua mão aqui pra frente Aleluia Obrigada, Jesus Tem mais pessoas vindo Obrigada, Jesus Por esse momento tão precioso Por essa oportunidade Que temos de demonstrar Nossa aliança, nossa fidelidade A ti, Senhor Ó Deus, entregamos cada dízimo, cada oferta Diante do teu altar Santifica-os, Pai Ó Deus, em nome de Jesus Que o teu povo cresça, que o teu povo Prospere, que o teu povo alcance Senhor, os seus sonhos Nós oramos em nome de Jesus Amém Amém Graças a Deus Que bom Que bom que você está aqui Seja bem-vindo Nós estamos reunidos O culto é um momento muito especial Porque é um momento que a gente vem Adorar a Deus Junto com os nossos irmãos Deus não é uma religião Deus não é uma religião Deus é uma pessoa Ele é um ser E Ele é o Criador de todas as coisas Ele é o Senhor de todo o universo Ele é o nosso Criador E quando nós recebemos Jesus Como Senhor e Salvador Da nossa vida Ele se torna também O nosso Pai Né? Antes Nós somos criação de Deus E depois que a gente recebe Jesus Nós nos tornamos Filhos De Deus Então não tem lugar melhor Para a gente estar Do que Na casa de Deus Por isso Eu te congratulo Parabéns Fala para o seu vizinho Parabéns Porque você veio para a casa de Deus Meu irmão Seja bem-vindo Agora fala para ele Não seja turista Na casa de Deus Seja frequente Na casa do teu Pai Amém? Seja frequente Na casa do teu Pai Eu quero saber Quem nos visita Pela primeira vez Gostaria que levantasse a mão Para a gente ver Bem alto Quero ver Amém Sejam bem-vindos Várias pessoas são bem-vindos Deus abençoe Deus abençoe a todos É um prazer Receber todos vocês Eu quero Trazer os avisos Rapidamente aqui Os nossos avisos Falar quem são Os nossos aniversariantes Da semana Vários irmãos Queridos Fazendo aniversário Nesta semana Irmãos Nesta semana Nós estaremos indo Para Brasília Nossa caravana Saindo daqui Na quarta-feira à noite Amanhã Nós teremos uma reunião Com todas as pessoas Que vão para Brasília Aqui na igreja Às 20h E você que ainda Tem pendência Você que precisa Fazer acerto Algum acerto Né Da Desse pacote Da viagem à Brasília Para a celebração Você vai procurar A diaconisa Michelle Tem que ser hoje Porque amanhã Ela já faz os acertos Lá Na agência De viagem E então Precisa ser hoje Procure a Michelle No final do culto E faça com ela O seu acerto Um outro aviso Importante É Nós Um grupo de irmãos Teve a iniciativa Nem foi da igreja De fabricar Essas pulseiras Aqui Ó Tá vendo Essa verdinha aqui É Arena Jovem O melhor lugar da terra E tem outros Outros temas Também E eles estarão ali Do lado de fora Vendendo É uma pulseirinha De silicone Linda Você vai levar uma Por 10 reais Apenas E esse recurso Todo o lucro dele É para o uso Para as despesas Que nós tivemos lá Para a montagem Da torre Da TV Gênesis E a TV Gênesis Amanhã Se Deus quiser Nós colocaremos O ar-condicionado Ela já está Completamente ligada Já fizemos testes Eu já sintonizei Na minha casa No canal 42 A imagem Limpinha Só que ela Não pode estar No ar ainda Por causa Que não tem O ar-condicionado Então Essa semana Você vai ligando Lá no UHF 42 Né E Possivelmente Você já vai poder Sintonizar Eu creio Que Terça-feira Você já vai poder Sintonizar Rede Gênesis De televisão No canal 42 Glória a Jesus É uma Uma conquista Maravilhosa Eu louvo a Deus Por isso E agradeço A você Que tem sido Parceiro Parceiro de Deus Ofertando na casa César Deus abençoe Bruno César Parabéns Querido Feliz aniversário Amanhã Geni Rosa Barnabé Onde é que está Geni Geni Onde é que você está Minha irmã Não está Não está Ela não veio Dia 14 A Clarice Corrêa Também amanhã Clarice Corrêa da Silva Não está Amanhã Lucas Rodrigues Nogueira Cadê o Lucas? Está lá atrás Amém Lucas? Deus abençoe Feliz aniversário Amanhã ainda A Valéria Alves da Silva Valéria Onde é que está? Não está no culto Dia 15 O Lucas Rudinei Nosso querido Lucas Bonitão Está lá Todo bonito Parabéns Lucas Deus te abençoe Muito Dia 15 O Maicon Douglas Oliveira Maicon Cadê o Maicon Douglas? Não está Dia 15 Denise Lucas Santos Amém Denise Está aqui bem discretinha Levanta a mão assim Denise Denise Dia 15 Ela faz aniversário Parabéns minha irmã Deus te abençoe Dia 16 Luciana Fernandes Martins Onde é que está a Luciana? Dia 16 É a Luciana 17 Rafael Batista Mendes Cadê o Rafael? Está aqui? Rafael Batista Mendes Dia 19 É a Lidiane Maria Rodrigues de Barros Cadê a Lidiane? Não está Não está Dia 19 O Diego Antônio Santos Deus abençoe Diego Amém Feliz aniversário para você Dia 19 Ellen Novaes Nunes Cadê a Ellen? Cadê a Ellen? Está lá atrás Nossa querida Ellen Deus abençoe Feliz aniversário A todos esses queridos irmãos Que fazem aniversário nessa semana O nosso carinho O nosso abraço O nosso apreço E eu queria orar com as crianças Para elas irem para as salinhas Os pais Por favor Liberem as suas crianças Aqui à frente Nós vamos orar E elas irão para as salinhas Podem vir crianças Vamos abençoar as crianças Estende a sua mão Estende a sua mão aqui Glória na mente E no coraçãozinho dessas crianças Que assim seja Pai Nós oramos em nome de Jesus Amém Amém Vamos lá para a salinha Vamos? Podem ir Glória a Jesus Amém Eu quero passar para o ministério Da palavra do Senhor Quero convidá-los A abrirem as suas bíblias comigo Pega a sua bíblia agora Quem tem bíblia aí? Quem tem bíblia? A bíblia é a palavra de Deus Deus é o livro sagrado E nós precisamos Não apenas ter Nós precisamos ter o hábito De ler Constantemente A palavra de Deus Amém Abra comigo no salmo 37 Salmo de número 37 Esse rapazinho aqui Que está correndo Não foi para a salinha Ei Max Energia de sobra Está dando muito Toda para esse menino Glória a Deus É bom ter energia É bom estar correndo Para quem é pai Para quem é mãe Quando o filho está prostrado A gente já tem que ficar Preocupado Porque criança É arteira mesmo Corre mesmo Salmo 37 É um salmo Maravilhoso Do rei Davi Que foi um homem Que é um exemplo Para nós Não foi um homem Perfeito Foi um homem Que teve falhas Mas foi um homem Que amava a Deus Davi amava a Deus De todo o seu coração E a Bíblia Chama Davi Depois que ele tinha Morrido muitos anos O Espírito Santo Usa O escritor do livro De Atos Que foi Lucas Discípulo do Apóstolo Paulo E ele escreve A respeito de Davi Dizendo que Davi Foi um homem Segundo o coração De Deus Um homem que amava Deus profundamente Não é? E eu quero dizer Para você querido Que eu e você Temos esse desafio De amar a Deus De todo o nosso coração E esse salmo aqui É maravilhoso E eu quero falar Com você hoje Sobre o seguinte tema Possuindo a minha herança Você sabia Que você tem uma herança Em Deus? Amém ou não? Quantos aqui sabem? Quantos sabiam Sabem Que você tem uma herança Em Deus? Você tem uma herança Em Deus E eu quero te mostrar Isso aqui Nesse salmo Quero que você veja comigo No versículo 11 Olha aí Diz assim Mas os mansos Herdarão A terra E se deleitarão Na abundância De paz Glória a Deus Você pode dizer Glória a Deus Por essa palavra? Os mansos Herdarão A terra Quem é que vai Herdar a terra A igreja? Os mansos Os mansos E mais Eles Eles Se deleitarão Na abundância De paz O que que é uma pessoa Mansa? É uma pessoa Serena Uma pessoa Mansa É uma pessoa Tranquila É uma pessoa Que não se abate Diante das dificuldades Das lutas Dos problemas A confiança A confiança Dessa pessoa Está onde? Está em Deus O versículo 3 Deste salmo Diz assim Confia no Senhor E faz o bem Habita na terra E alimenta E alimenta E para toda E para toda Nossa campanha É a campanha Pisando na terra Dos milagres Quantos querem Experimentar milagres Na sua vida? Nós estamos Incentivando a igreja A isso Os milagres Os milagres São toda Benção de Deus Para nós Às vezes A gente fica pensando Que milagre É só aquela coisa Sobrenatural Não meu irmão Milagre É qualquer Benção Que chega Na nossa vida O jovem Que precisa De um emprego Está necessitando De uma porta De emprego Para ter renda Para ter salário E aí ele consegue Um emprego Uma porta Se abre para ele Foi um milagre De Deus Agora Os milagres Eles podem ser Grandes E podem ser Pequenos E todo milagre É uma benção De Deus Na nossa vida Essa campanha Pisando na terra Dos milagres O que é pisar? É ter fé É ter atitude Pisar É agir É não ficar De braço cruzado É não ficar parado Pisar Para você pisar Na terra dos milagres Você precisa ter fé Você precisa confiar Em Deus Você precisa acreditar Que Deus te ama Que Deus está com você Você precisa desenvolver Uma confiança Em Deus Aprender A confiar Em Deus A Bíblia diz Que o justo Vive pela fé Pela sua confiança Em Deus Você quer ser uma pessoa Que experimenta milagres Na sua vida Grandes e pequenos Confia em Deus Amém ou não? Aprenda A confiar em Deus Desenvolva Um relacionamento Com Deus Desenvolva fé Nas promessas De Deus Nos princípios De Deus Nos valores De Deus Viva os valores De Deus Mas eu quero falar Nessa noite Para você Nesse dia Esse versículo 11 Eu quero trazer Um foco Em cima dele Os mansos Herdarão A terra A pessoa Mansa Aquela pessoa serena Aquela pessoa Tranquila Não é o brigão Não é aquela pessoa Inquieta Não é aquela pessoa Que tem que pisar Em todo mundo Que vai herdar a terra Não É o manso É o tranquilo É aquela pessoa serena Aquela pessoa Que confia em Deus Que vai caminhando Cada dia Confiando No seu Deus Eles receberão A terra Por herança Agora Eu queria falar Também De uma outra Qualidade Que nós precisamos Agregar na nossa vida Que é a humildade Aliás Tem algumas versões Que no lugar Dessa palavra Manso Aqui Nesse versículo 11 Ela coloca a palavra Humilde Os humildes Herdarão A terra O que que é Uma pessoa humilde Uma pessoa humilde Não é uma pessoa fraca Não é uma pessoa derrotada Não é uma pessoa pobre Porque as pessoas acham Que uma pessoa Que é pobre Pobreza é sinônimo De humildade Não A pessoa pode ser rico Pode ser milionário E pode ser uma pessoa Humilde O que que é Ser humilde É ser uma pessoa Respeitosa Que respeita O seu semelhante É ser uma pessoa Reverente Que reverencia As outras pessoas As qualidades Das outras pessoas Que sabe reconhecer As qualidades Das outras pessoas Então eu quero que você Veja esse versículo agora Usando A humildade No lugar da mansidão Os humildes Herdarão a terra E se deleitarão Na abundância De paz Posso ouvir um amém seu Amém Que bênção A terra Herdarão a terra É muito significativo Essa palavra terra Por quê? Porque a nossa habitação A nossa habitação Temporária E aonde nós conquistamos A nossa vida com Deus Aonde nós conquistamos Posses Posses Respeito Admiração Aonde nós passamos Né? Nessa vida E podemos deixar um legado É exatamente aqui na terra A Bíblia diz No Salmo 115 Versículo 16 Algo que é maravilhoso Lá no Salmo 115 16 diz assim Até os céus São os céus do Senhor Os céus São a habitação de Deus Deus habita no céu Num lugar elevado Num lugar alto Deus habita no céu Mas a terra Ele a deu Aos filhos dos homens Para quem que Deus deu a terra? Para os filhos dos homens Desde o Éden Quando Deus coloca Adão no Éden Deus abençoa Adão Que é o nosso primeiro pai terreno E Deus dá um direcionamento para ele Deus diz para ele Adão Habita na terra Domina sobre ela Cuida da terra Administra a terra Deixa eu falar algo para você querido A terra Deus construiu para o homem Para ser a nossa morada Ainda que provisória Mas para ser a nossa morada Posso ouvir um amém seu? E nós vamos administrar a terra A terra é a responsabilidade do homem Administrar a terra é a responsabilidade nossa Minha e tua E nós precisamos Nós começamos administrando a terra da nossa vida A nossa vida pessoal O nosso lar A nossa casa Aquele que é casado Administra a terra do seu casamento Os seus negócios Enfim Nossa terra particular Essa palavra terra Ela é muito importante Porque ela é Ela fala Daquilo que 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 é A nossa A nossa construção E a Bíblia diz Que aonde nós colocarmos a planta do nosso pé Deus Ele tem um compromisso De nos dar Amém ou não? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé Vulo tenho dado Essa é a promessa de Deus Será vosso Todo lugar Que que terra é essa? Todo lugar que pisar a planta do teu pé É a terra Da tua herança É a terra Da promessa de Deus Para você É a terra Essa terra não é apenas uma terra física Ela é Ela é uma terra espiritual Mas que se materializa No físico Nas Nas realidades Naturais Da nossa vida Tanto no aspecto financeiro Quanto no aspecto Da paz Da harmonia Na nossa casa No nosso lar Nos nossos negócios Em tudo que nós fazemos Então querido Deus nos deu Competência Para administrar A terra A terra da nossa vida E a terra de um modo geral Se cada homem Cada ser humano no planeta Estiver Fazendo a sua parte Direitinho Dentro dos princípios de Deus Estivesse Porque não está A terra seria diferente Nós teríamos Um planeta Muito mais saudável Muito mais equilibrado Muito mais abençoado Mas o que é que tem destruído As vidas Os lares Os relacionamentos E tem destruído Também o planeta O que é que tem destruído É A inquietude do homem A inquietude No sentido negativo É A falta De compromisso Com os princípios De Deus É A falta De estar aliançado Com a palavra De Deus Com os valores De Deus O homem tem feito Um monte de coisa errada Que tem trazido Consequências Para a vida dele Para a vida daquelas pessoas Que ele o ama E para a vida Do planeta A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 Que o planeta terra Está gemendo Que a natureza geme Por causa de quê? Por causa do erro Da falha Do pecado Do homem Então O homem tem falhado Na administração Da terra Embora Deus o dotasse De competência De capacidade Para isso Ele tem falhado Mas aqui A palavra do Senhor Está dizendo Que os mansos E eu estou colocando também Os humildes Herdarão a terra E se deleitarão Na abundância De paz Quantos querem isso Na sua vida? O oposto De manso e humilde Veja aqui o verso 9 E o verso 10 Aí ainda No salmo 37 O verso 9 diz assim Os malfeitores Serão exterminados Mas os que esperam No Senhor Possuirão a terra E o 10 Mais um pouco De tempo E já não existirá O ímpio Procurarás O seu lugar E não o acharás Então O ímpio aqui É o oposto Do manso É o oposto Do humilde E a Bíblia Está dizendo aqui Que vai passar Um tempo E você vai procurar ele E você não vai encontrar ele mais Por quê? Porque ele será consumido Ele será destruído Eu e você não fomos chamados Para isso Posso ouvir um amém seu? Mas nós fomos chamados Para quê? Para herdar a terra Põe a mão no seu coração E fala assim Eu fui chamado Para herdar a terra Amém ou não querido? Você foi chamado para isso Nós fomos chamados Para herdarmos a terra Uma terra de bênção Uma terra de prosperidade Um lar abençoado Uma família abençoada Onde reina a paz Onde reina a alegria Onde há harmonia Onde existe respeito Entre as pessoas Uns com os outros Naquela casa Naquela família E quando nós temos Uma família assim E quando nós temos Esses princípios Na nossa vida Aonde nós formos Nós levamos Estes princípios Conosco Aí você vai Para o seu emprego Para o relacionamento Com seus colegas de trabalho E aí você leva A paz Você leva a mansidão Uma pessoa está lá Passando dificuldade Passando problema Vivendo um momento De enfermidade Você chega E você leva a paz Para aquela pessoa Você leva a fé Para aquela pessoa Você leva uma palavra De conforto De ânimo Naquele momento De dor E de dificuldade Que aquela pessoa Está falando E você pode falar De um Deus De um Deus Que a ama E que quer também Transformar a vida dela Por quê? Porque você tem esse Deus Na tua vida Posso ouvir um amém querido? Amém ou não amém? Dê uma glória a Deus bem forte Amém Os mansos Herdarão A terra Uh! Que bênção Agora eu quero te mostrar Um outro texto aqui Vá comigo para Êxodo Capítulo 6 Livro de Êxodo Capítulo 6 Ainda no Velho Testamento É o segundo livro Da Bíblia Depois de Gênesis É o Êxodo Capítulo 6 Veja comigo aí E eu quero que você veja O versículo de número 8 Êxodo 6 E o verso 8 Olha o que Deus está falando Para a nação De Israel Aquele povo que Ele tirou do Egito Pelas mãos de Moisés Ele diz assim E eu vos levarei A terra A qual jurei dar A Abraão A Isaac E a Jacó Que foram os patriarcas E ele diz aqui E vula darei Como possessão Eu sou o Senhor Então qual é a promessa Que Deus está falando Aqui para a nação de Israel Eu vos levarei E eu farei vocês Entrar na terra Que eu prometi A Abraão Isaac Isaac E Jacó Que terra é essa Onde Deus quer levar O seu povo Meu irmão É uma terra Que mana leite E mel É uma terra De abundância É uma terra De saúde Física É uma terra De bens materiais É uma terra De alegria É uma terra De vitória É uma terra Abençoada Glória a Deus É essa terra Que Deus quer levar Você meu irmão Terra que mana leite Mel Terra Aonde você vai se sentir Uma pessoa importante Aonde você vai se sentir Uma pessoa amada Querida Por Deus Porque você vai ver A bênção de Deus Aquilo que Ele faz Na vida daqueles Que confiam nele Glória a Deus Ele quer te levar Para esse lugar E isso começa No espiritual Possuir a terra Dos milagres Entrar na terra Dos milagres Pisar na terra Dos milagres Começa no espiritual Começa no nosso Relacionamento com Deus Começa Quando eu aprendo A viver pela fé Mas não para aí Isso continua Deus tem abundância Para nós Quando Jesus veio Ele diz lá em João No evangelho de João Capítulo 10 Versículo 10 Eu vim Para que vocês tenham Vida E vida Em abundância Amém querido Amém querido Vida abundante Vida plena Em todos os sentidos Em tudo Em tudo na tua vida Deus quer Que você tenha Plenitude Em nome de Jesus Amém querido Isso é para você Fala para o seu irmão Assim Você está entendendo A herança de Deus Para você querido Você está entendendo O quanto Deus te ama Você está entendendo Aonde Ele quer levar você Ele quer te levar Para um lugar De bênção De paz De harmonia Querido Esse mundo Nos traz Muitas dificuldades Este mundo Nos leva Para caminhos Tortuosos Mas o caminho De Deus É perfeito O caminho De Deus É o caminho Da bênção Da alegria Da paz Amém ou não? Ainda em Êxodo Vá comigo Para o capítulo 23 Êxodo 23 Então aqui Nesse versículo Que eu li para você No 6, 8 Ele falou Que Ele iria levá-los A terra que Ele tinha jurado Dar a Abraão Isaac e Jacó No 23 Veja comigo aí o 23 A partir do 20 Deus está Novamente falando Sobre aquela terra E Deus está prometendo aqui A posse Da terra Verso 20 Ele diz Eis que eu envio Um anjo Adiante de ti Para que te guarde Pelo caminho E te leve Ao lugar Que eu te tenho Preparado Guarda-te diante dele Ouve a sua voz E não te rebeles Contra ele Porque não perdoará A vossa transgressão Pois nele Está o meu nome Mas se diligentemente Li ouvires a voz E se fizeres Tudo o que eu disser Então Eu serei Inimigo Dos teus inimigos E adversário Dos teus adversários Porque o meu anjo Irá adiante de ti E te levará Aos amorreus Aos eteus Aos ferezeus Aos cananeus Aos eveus E aos jebuzeus E eu Os destruirei Não adorarás Os seus deuses Nem lhe darás culto Nem farás Conforme as suas obras Antes Os destruirás Totalmente E despedaçarás De todas as suas colunas Servireis Ao Senhor Vosso Deus E ele Abençoará O vosso pão E a vossa Água E tirará Do vosso meio As Enfermidades Na tua terra Não haverá Mulher Que aborte Nem estéreo E completarei O número Dos teus dias Você pode dar uma glória A Deus querido? Esse texto É uma promessa Maravilhosa de Deus Deus está falando Eu vou levar vocês Na terra dos Eveus Dos Ferezeus Dos Gebuseus Dos Cananeus Quem eram aqueles povos? Eram povos ímpios Eram povos que não tinham temor de Deus Eram povos que Deus esperou E esperou E esperou Porque a Bíblia diz que Deus é longânimo Que aquele povo mudasse o seu comportamento Mudasse a sua forma de ser E parasse de adorar os deuses Que eles adoravam Que eram deuses falsos Mas eles não mudaram Eles não se arrependeram Até que chegou o momento que Deus os julgou E Deus falou Eu vou remover este povo E eu vou dar aquela terra Para o meu povo Aleluia Deus é longânimo Mas querido Tem a hora que Deus age Tem a hora que Deus julga E Deus julgou aquele povo Porque aquele povo Já tinha passado das medidas E Deus deu aquela terra Para a nação de Israel E Deus falou Lá naquele lugar Vocês não vão fazer Como eles fazem Vocês não vão adorar Os deuses que eles adoravam E nem farão Conforme as obras Que eles fazem Versículo 24 Antes os destruirás Totalmente E descerás De todas as suas colunas Por isso Quando nós convertemos A Jesus Entregamos nossa vida Para Jesus Nós temos que mudar Nossa maneira de ser Nós mudamos O nosso linguajar Nós mudamos O nosso comportamento Nós mudamos Até a maneira de vestir Nós mudamos tudo Por quê? Porque agora Nós não vivemos mais Como vivíamos antes Agora nós vivemos De acordo com os princípios E os valores Do reino de Deus E os valores Do reino de Deus São valores diferentes Amém ou não Amém querido? São valores diferentes Glória a Deus por isso Então eu quero que você Entenda aqui meu irmão Aqui ele diz Eu enviarei O anjo Adiante de ti O anjo de Deus Vai adiante Dos filhos de Deus A Bíblia diz Que o anjo de Deus Ele se acampa Ao redor Daqueles que tem O temor de Deus Nos seus corações Aonde você for O anjo de Deus Vai com você Em tudo que nós fazemos Nós declaramos Que nós confiamos em Deus E o anjo de Deus Está conosco Numa viagem Ele nos guarda Nos protege Nos livra dos perigos Seja de carro Seja de ônibus Seja de avião O anjo de Deus Está conosco Em todo o tempo Deus envia o anjo dele Para nos proteger Para nos guardar Posso ouvir um amém seu irmão? Amém São promessas de Deus Deus quer nos levar A uma terra de bênção Deus tem uma herança Para você E você vai possuir Essa herança Por meio da fé Por meio de uma atitude De confiança Em Deus Possuindo A minha herança Fala assim Eu vou possuir A minha herança Em Deus Seja sério Com Deus querido Seja sério Com o teu Deus Viva os princípios De Deus E possua a herança Seja humilde Seja manso E você vai Não é com arrogância Não é no teu braço Não é derrubando os outros Não é puxando o tapete Das pessoas Que nós vamos crescer Não é fazendo negócios Errados Passando a perna Nos outros Que nós vamos crescer Não é mentindo Que nós vamos crescer Não é enganando Que nós vamos crescer Não É submetendo-nos a Deus Tendo uma vida de humildade Tendo uma vida de mansidão Em nome de Jesus Eu quero que você vá Para o Novo Testamento Agora Eu quero te mostrar Os exemplos Do nosso Senhor Primeiro Vá comigo para Mateus Capítulo 5 Quando Jesus Começa o ministério dele Quando Jesus Começa a pregar Uma das primeiras Pregações de Jesus É essa aqui Em Mateus Capítulo 5 Que é chamada De o sermão Da montanha Ou o sermão Das bem-aventuranças Veja a pregação De Jesus Aqui no versículo 2 Mateus 5 Versículo 2 Olha para você ver Jesus diz assim Bem-aventurados Os humildes Aliás é o 3 Esse versículo Bem-aventurados Os humildes De espírito Porque deles É o reino Dos céus Verso 4 Bem-aventurados Os que choram Porque serão Consolados 5 Bem-aventurados Os mansos Porque Herdarão A terra Posso ouvir um amém seu? Os humildes De espírito Deles É o reino Dos céus Os mansos Herdarão A terra Você vai herdar A terra Com mansidão Amém? Com serenidade Com tranquilidade Com a paz De Cristo Essa é a pregação De Jesus Agora E o testemunho De Jesus Veja aí Mateus ainda Veja no capítulo 3 Mateus 3 Dois capítulos Aí para trás Versículo De número 13 O batismo De Jesus Mateus 3 13 Por esse tempo Dirigiu-se Jesus Da Galileia Para o Jordão Afim de que João O batizasse Ele porém O dissuadia Dizendo Eu é que preciso Ser batizado Por ti E tu vens a mim? Mas Jesus Lhe respondeu Deixa Por enquanto Porque assim Nos convém Cumprir Toda A justiça Então Ele o Admitiu Glória a Deus Jesus Precisava ser batizado De forma nenhuma O próprio O próprio João Batista Que era o profeta Que estava batizando aqui Né? Ele falou Não Eu é que preciso Ser batizado Por ti Senhor E o que Que nós vemos Nessa atitude de Jesus Nós vemos Jesus se humilhando Publicamente Jesus Ele vai Onde João Batista Está pregando E ele se submete Ao ministério De João Batista Que era um homem E ele era o filho de Deus Ele era o Criador Mas ele se submete E ele se batiza Ele não precisava Do batismo Porque o batismo Nas águas É para aqueles Que se arrependeram Dos seus pecados Jesus não tinha pecado Para se arrepender Ele não precisava Do batismo Né? Mas o que Que Jesus responde Para João Batista Verso 15 Deixa por enquanto Porque assim Nos convém Cumprir Toda a justiça Então Diz aqui João Batista O admitiu Então ele Ele se humilha Ele se submete A autoridade De um homem A autoridade Espiritual De um profeta Que fora estabelecido Pelo pai Que fora estabelecido Pelo senhor Lá em Segunda Coríntios Capítulo 5 Versículo 21 Tem um É muito interessante Esse versículo Diz assim Aquele que não Conheceu o pecado Deus o fez Pecado por nós Para que nele Fossemos feitos Justiça De Deus Jesus não Conheceu o pecado Jesus nunca Praticou o pecado Jesus não Precisava do batismo De arrependimento Mas ele se submeteu Para cumprir A justiça De Deus Isso mostra Humildade Da parte Do senhor Ele se humilhou Ele submeteu A autoridade De um homem E ele fez isso Querido E isso é um exemplo Para nós E depois Quando ele inicia O ministério Jesus foi batizado Antes de iniciar O ministério Ele começa o ministério Aí ele prega O sermão da montanha E ele diz Bem-aventurados Os humildes Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão A terra É o exemplo de Jesus A pregação de Jesus E a vida de Jesus Era uma coisa só O testemunho de Jesus Está aqui Nessa sua atitude Então ele nos deu O exemplo De respeito a Deus Jesus preferiu Ele escolheu Ele decidiu Submeter-se A autoridade espiritual Que fora delegada Pelo pai Ao profeta João Batista Conforme está aqui E João O batizou Então meu irmão Eu e você Precisamos aprender Que o caminho Para possuirmos A herança de Deus Não é o caminho Da arrogância Não é o caminho Da briga Nós não temos Que tomar dos outros Nós não temos Que tirar de ninguém O nosso Deus É poderoso Ele é rico Para nos dar A nossa porção Sem que nós Tenhamos que tirar De alguém Sem que nós Tenhamos que passar A perna em alguém Amém Amém ou não Amém Nós não precisamos Disso Deus tem um compromisso De nos abençoar Se nós formos Fieis a Ele Se nós formos Humildes e mansos Ele vai nos levar A nossa herança A herança que Ele tem Para as nossas vidas E para finalizar Eu quero te mostrar aqui Mais dois textos Quero que você veja Comigo É Filipenses Capítulo 2 Filipenses Ainda aqui No Novo Testamento A partir dos 5 Filipenses 2 5 Leia aí querido Olha que coisa Olha que pérola Que riqueza Que tesouro Que está aí Nesta passagem Eu quero ler até o 11 Com você Filipenses 2 5 a 11 Tende em vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Pois Ele Subsistindo em forma De Deus Não julgou Como usurpação O ser igual A Deus Antes A si mesmo Se esvaziou Assumindo a forma De servo Tornando-se Em semelhança De homens E reconhecido Em figura humana A si mesmo Se humilhou Tornando-se Obediente Até a morte E morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou Sobremaneira E lhe deu o nome Que está acima De todo nome Para que Ao nome de Jesus Se dobre Todos os joelhos Nos céus E na terra E debaixo da terra E toda língua Confesse Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai Amém Glória a Deus Não é maravilhoso O exemplo Do nosso Senhor Ele se humilhou Querido A humilhação É um caminho De vitória Você quer ser exaltado Por Deus Se humilhe E Deus vai te exaltar Seja reverente Seja respeitoso Reverente a Deus Respeitoso Para com as pessoas Para com o seu semelhante Se alguém te ofender O que a Bíblia diz Que você deve fazer Você deve revidar Não é isso Não O que você deve fazer Você deve Dar ao ofendido O que? O perdão Você deve amar Aquele que te ofende É difícil? É Não é fácil De fazer isso Mas é possível Amém ou não amém? É possível Basta uma decisão No nosso coração Agora É uma decisão Que nós temos que alimentar Ela todo dia É uma decisão Que nós alimentamos Ela na presença de Deus De viver uma vida De fé De viver uma vida De confiança Em Deus Eu não posso confiar No meu braço Eu tenho que confiar No braço forte Do meu pai No braço forte Do meu Deus A Bíblia fala Em Hebreus Capítulo 3 Que os hebreus Que saíram com Moisés Do Egito Eles não possuíram A herança de Deus Por quê? Porque no deserto Eles endureceram Seu coração Eles se tornaram Arrogantes contra Moisés Eles não se submeteram A autoridade de Moisés Não permaneceram Debaixo da autoridade De Moisés E a Bíblia diz Que eles pereceram No deserto Eles morreram No deserto E eu não vou ler Esse versículo Para você Mas está lá Em Hebreus Capítulo 3 A partir do 7 Versículo 7 Em diante Eu quero ler O último versículo Com você Em Efésios Capítulo De número 1 Para a gente finalizar Efésios 1 Vá comigo aí Possuindo a minha herança Fala aí mais uma vez Possuindo a minha herança Efésios 1 Versículo 3 Bendito Bendito o Deus Segundo o beneplácito Da sua vontade Para louvor Para louvor Da glória Da sua graça Que ele nos concedeu Gratuitamente No amado No qual Temos a redenção Pelo seu sangue A remissão A remissão dos pecados Segundo a riqueza Da sua graça Amém Glória a Deus Aleluia Oh que benção Tudo o que Deus faz Na nossa vida É por meio de Jesus A nossa redenção A nossa salvação Foi comprada Pelo sangue De Jesus Na cruz do Calvário E ele diz aqui Que em Cristo Nós temos acesso A toda sorte De bênçãos Espirituais Então a sua terra De milagre Está na região espiritual E você vai trazer ela Por meio da fé Para a sua prática de vida Para a sua casa Para o seu lar Para os seus relacionamentos Para o seu ministério Para tudo na tua vida Para os seus negócios Para a tua vida financeira Quantos querem possuir A herança de Deus Quantos querem a promessa de Deus As bênçãos de Deus Quantos querem estar na terra Que manda leite e mel Oh glória a Deus Quantos querem experimentar milagres E pisar na terra do milagre Eu quero Eu quero em nome de Jesus Dê um aplauso Para o Senhor bem forte Meu irmão Glória a Deus Quer chamar os músicos aqui Vamos ficar em pé Vamos orar Vamos louvar ao Senhor Graças a Deus Que bênção Que bênção Nós vamos cantar uma canção ao Senhor E eu quero dizer para você Que Deus tem aliança com você De te conduzir até essa terra Que manda leite e mel Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Segue os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos E os teus ouvidos Estão sensíveis Estão sensíveis para ouvir meu clavô Posso até chorar Posso até chorar Mais o que? Mais alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Glória a Deus Deus de aliança Deus de promenças Deus de promenças